Tragédia, comoção e emoção. Foi assim o Notícia da Manhã mais longo dos últimos 15 anos. No dia 4 de maio de 2009, boa parte da população de Terezina acordou ilhada por causa da enchente que fez o rio Poti transbordar. As imagens aéreas dão apenas uma noção do que estava acontecendo e as equipes do Notícia da Manhã já estavam nas ruas para informar ao telespectador de Terezina qual a melhor maneira de agir e de sair de casa. A orientação nesta quarta-feira é para que as pessoas permaneçam ainda em casa. Ainda há situações de alagamento em avenidas importantes da cidade, o que pode comprometer o trânsito, o tráfego. As pessoas estão atendendo a esse pedido, estão ficando em casa, até porque com a suspensão das aulas nas escolas, muita gente deixou de sair de casa e o trânsito é considerado bom nesse momento, uma das principais vias de acesso, a gente tem aí as imagens. Só lembrando que o acesso pela ponte Alferraz continua fechado, não há como trafegar pela ponte Alferraz, até porque as águas ainda tomam conta daquela região de Terezina. Terezina. Terezina.